A CIDADE NO BRASIL 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 Desses carros Escutando os ativos dessas barrigas Dessa notante que ela me dá de ir Eu não posso ser o Batman Foi quem iria ouvir a minha barriga Batman, Batman Batman, Batman Batman, Batman Batman, Batman Dessa cozinha Escutando os barulhos desses carros Escutando os ativos dessas fábricas Dessa notante que ela me dá de ir Eu não posso ser o Batman Foi quem iria ouvir a minha barriga Guitarra 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 Holmes Nane Vamos lá. Vamos lá.